Música Olha eu aqui mais uma vez no Alma Guarani, estou aqui agora em Salvador, onde abri o Amado e eu vou contar um pouquinho dessa história do Amado para vocês. Este prédio aqui era um antigo trapiche, trapiche era um armazém que ficava à beira do porto antes de Salvador ter o seu porto. Como os navios não conseguiam ancorar num lugar próximo, eles paravam lá longe, lá no meio do mar e tinham barcos que levavam todos os ingredientes, a cana-do-açúcar, o cigarro, o tabaco, essa coisa toda levava para o alto mar. E para isso eles precisavam de uns armazéns em terra e esses armazéns ficavam aqui. Esse é o Amado, esse restaurante tão amado que eu fiz aqui em Salvador e que tem muitos bons parceiros e tem muitos bons parceiros. Para começar, o paisagista que faz o Jardim Tropical lá no litoral de São Paulo, o Gil Fialho, que fez essa maravilha de jardim no meio desta baía espetacular. Estamos entrando aqui no Amado. O Amado, vocês vão ver, é uma surpresa, é uma caixinha de surpresas. A gente começa sendo recebido por Iemanjá, afinal de contas nós estamos de frente para a Baía de Todos os Santos, nós estamos de frente para o mar e Iemanjá é a deusa negra do mar. É aquela que protege e que é dona de tudo que está no mar. Eu tinha que pedir a benção dela para virar aqui para essa terra, não é verdade? Bom, vocês vão ver, olha a grossura dessas paredes, olha o tamanho e a majestade desses arcos e dessa construção secular. Isso é incrível, assim. A gente fez resgatar, a gente fez aparecer tudo que era bonito que já existia aqui. Por exemplo, aquele arco. A gente mudou e elevou o teto do restaurante todo só para deixar aparecer um arco original em pedra com aquelas misturas que eles faziam de liga, de óleo de baleia, sei lá, o que eles usavam para fazer essa liga toda. E atrás daquilo, que parece uma entrada de uma cave, a gente fez exatamente isso. Fizemos uma cave que lá é a adega do amado, vocês vão conhecer já já. Veja primeiro este vão de mais de 10 metros, que tem aqui rasgado nessa parede enorme, que faz com que o mar da Baía de Todos os Santos entre para o restaurante. Então, seja de dia ou seja de noite, você está vendo este visual, você está dentro deste visual, você vai estar comendo, olhando para essa paisagem feia. Está com inveja? Vem para a Baía. É demais essa terra. De um lado, o mar. E de outro lado, esse jardim tropical, com plantas exóticas, com palmeiras, nesse cenário fabuloso e esse bar encrustado. E agora nós vamos conhecer a adega do restaurante. Vamos entrar aqui na nossa adega agora, com ambiente refrigerado em torno dos 15, 16 graus. E são vinhos de mais de 16 países, a gente tem uma carta com 220 rótulos. Não é por falta de vinho bom, você não vai vir tomar uma boa bebida aqui. Agora, se o teu negócio é tomar uma boa cachaça, nós temos 90 rótulos de cachaça do Brasil todo, você pode experimentar isso aqui. E olha, além dessa vista fabulosa, dessa sensação de estar dentro de uma obra antiga, de uma construção antiga, a gente fez esse teto, todo em tala de dendê. Tudo ele é construído em uma fibra natural, que é a folha do dendê, que eles cortam e fazem isso como uma esteira, aplicada no teto. Dá uma cor belíssima e dá uma unidade no ambiente todo, que é muito bacana. A nossa terra tem a alma Guarani. A nossa terra tem a alma Guarani. AM! 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 PM! AM!